Música A gente vem de um contexto muito complexo em termos de Brasil, em termos de todos os âmbitos que envolvem o país nesse momento. O contexto social, o contexto político, o contexto econômico, que convergiram para uma busca geral de um rompimento da estrutura. Foi um contexto que convergiu muito favoravelmente ao discurso de Bolsonaro, principalmente, que ele já vinha construindo em cima de toda a situação do Brasil, que era visível durante todo esse tempo, e o apelo dele foi muito importante no sentido que ia direto ao eleitor. Então, em todo o contexto social, ele prometia questões-chave para o eleitor. No contexto econômico, ele ganhou o mercado, de fato, que era visível já nas pesquisas e da reação ao mercado, às pesquisas eleitorais. E ele conquistou também a população que buscava a segurança pública como uma situação-chave. Então, assim, ele conseguiu convergir, ele conseguiu unir muitos fatores que culminaram na própria eleição. Essa mudança do rumo da economia, de sair de uma economia intervencionista para uma economia mais liberal, ou menos intervencionista, isso vai ser um grande desafio. E, ao mesmo tempo, tem um lado também que não vai negociar com o Congresso. O Congresso sempre foi fisiologista e ele também tem tomado uma postura de que não vai negociar com o Congresso. Então, isso daí vai ser, para mim, esses vão ser os dois grandes desafios. Como viabilizar um projeto liberal, que nunca aconteceu na economia brasileira. E, segundo, é justamente como vai ser essa negociação ou não vai ter negociação com o Congresso. Se no curso do tempo o governo for bem-sucedido, reduzindo essa polarização discursiva, essa polarização narrativa, há a possibilidade real de que algumas das agendas sejam resolvidas num espaço mais curto de tempo e que a vida da sociedade como um todo possa melhorar, avançando em questões que são fundamentalmente importantes.